Então ó, tanto a 51 quanto a 50, elas são bidirecionais, qualquer sentido que passar corrente, o relé ó, ele olha corrente, ele não olha direção, qualquer lado que for corrente ele tá operando, por isso que a gente tem a 67, o relé não pode ficar operando assim, porque as vezes eu fiz um ajuste pequeno, porque o curto da fonte, normalmente do cliente, é menor do que o curto da concessionária, eu tenho que sensibilizar de um ajuste, de maneiras diferentes pra cada sentido, pra cá normalmente eu vou ter um ajuste e pra cá eu vou ter outro ajuste, por isso a função 67, eu consigo sensibilizar com ajustes diferentes pra direções diferentes, então aquele conceito de que ele não enxergaria porque ele tem 50, 51, não tá legal, na verdade ele vai enxergar sim nos dois sentidos e ele pode até operar sem necessidade, por isso que existe a 67. E aí